Bom dia! Bom dia! O meu ano foi mais alto, tia Dante! O meu ano foi mais alto! Não, o meu ano foi mais alto! Foi aqui, não foi? Bom dia! Qual foi mais alto? Vamos ver! Bom dia! Gente, agora eu até fiquei! Olha que bom! Vamos ganhar! Vamos lá, combinado? Sim! Olha, o meu nome é... Eles vão ganhar, gente? Ah, então vamos lá! E o meu nome é Daniel! Daniel! E vai, tia Dante! Então, tia Dante! Oi! É o Cibane? Cibane! Isso! Nós queremos, né? Hoje a gente veio aqui, eu, tia Dante e nossos amigos, que estão todos dentro da minha preta, para falar para vocês sobre lavar e dar as mãos. O que vocês sabem? Estou para lavar as mãos. Vocês sabem a importância de lavar as mãos? Sim! Não! Alguém é que sabe! Alguém é que sabe! Oi! Qual é a mão? Por isso! Por isso! Por isso! Por que que a gente tem que lavar a mão? Fica aí! Para não pegar a mão! Fica aí! 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 Uma menina do meu lado. Você, qual é o seu nome? Marinha. Que positiva. Quem mais, Fábio? Você, qual é o seu nome? Diana. Como é que lava a mão, Diana? Ensina pra gente. Olha, eu sou perfeita a mãe, mas eu sou perfeita a mamãe. Vai, Diana! Como é que vai? Como é que é? Fazer assim, primeiro. Bota água nas mãos, depois pega o sabão, passa aqui, espinha, espinha, aí pega aqui, aí depois enxágua. Isso! E a gente pode pôr a mão suja na boca? Não! E quando a gente lava a mão? Sim! AَLARIA 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 Aranda a lavar na boca! Toda hora a gente tem que lavar, né? A gente foi lá, brincou. Vocês estavam brincando, que a gente viu quando a gente chegou correndo, mexendo na terra. Se for sentar pra comer, lava a mão. Para onde brincar, lava as mãos. Antes de comer, lava as mãos